Salve, salve galerinha, meus brothers, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu estou trazendo este jogo aí galera, Repórter mano Me pediram muito pra jogar esse jogo galera, porém eu não gosto, eu não gosto muito de jogo de terror Só que eu acho que a galera sabe disso e só me pede jogo de terror mano Seus cuzão do caralho Mas enfim né, vamos jogar esse jogo aqui, vamos ver o que que dá A maioria aí me falou que não assusta e alguns falou que assusta sim Ou seja, se a maioria falou que não assusta é porque essa porra vai assustar e eu tô ligado Mano, vamos ver o que que tem de opção aqui Vamos lá Tá, vou deixar em outra linguagem em português, da hora em português né mano Tô dando importância pra gente aí brasileira Vamos começar, não vou enrolar muito galera, porque eu quero fazer vídeos curtos tá Não quero fazer vídeos muito longos, não quero fazer coisas compridas aí Atenção, todos os progressos salvos será... Ah tá, isso aqui eu nem joguei tá galera, só abri o jogo, mas eu nem joguei mano É, vamos continuar, vamos continuar, porque eu nem sei como que é, eu só cheguei até essa parte aí ó Na hora que aparece escrito repórter só, que eu achei bem maneiro por sinal Mas vamos lá Igor, Ruslan e Nicolai E Alexander, olha os caras que fizeram os jogos né parceiro Aí ó, repórter A introduçãozinha do jogo foi até aí que eu vi cara, até aqui a introdução do bagulho tá legal mano Tá, vamos lá, começou, agora o bagulho já tá carregando aqui o jogo Chovendo mano, e a chuva é bem legal por sinal do carregando aqui Chuvinha da hora mano E chuva deixa sempre o cenário mais tenebroso né mano, sempre deixa o cenário mais tenebroso Enfim Vamos lá, começou o bagulho Agora a porra ficou séria O cara tá passando mal já velho Tá, começou, começou Capítulo 1, Obscuridade Ótimo, Obscuridade é tudo que eu gosto Sai fora, Deus é mais Bom, começamos aqui num banheiro Um banheiro, nosso parceiro veio cagar, escorregou, bateu a cabeça na bacia É, bom, vamos lá, vamos lá Começamos num banheiro aqui ó Um espelho que não reflete a nossa imagem Provavelmente o nosso personagem é um vampiro né mano Dá pra correr aqui em cima aqui ó Tem que segurar apertado pra correr Beleza, vamos lá Que isso mano Ô, o bagulho já começa louco mano Ó Ô, para com isso mano Que isso cara Vou pegar aqui, vamos pegar esse negócio Quem é você? Por que você está aqui? Mano, só vim soltar um toboco aqui viado Bati a cabeça na saboneteira ali Deu problema na cabeça do cara Que isso? Dá pra pegar isso aqui? Que que é isso? Ah, não sei o que é isso Mas legal, esse negócio de eu pegar o objeto E você poder olhar ele em 360 graus Assim ó, todos os lados e ângulos Isso eu acho bem maneiro Por que isso? Porra, o bagulho já está começando a acelerar o coração Tá, vambora Tá trancado Tá, o celular já está tocando aqui, maluco Vamos ver quem que é Tá, eu não entendi nada né velho Eu achei que ia ser português Mas O bagulho está só legendado aí Sei lá, só está escrito os bagulho em português Porém o áudio Sei lá Que língua é essa velho Ai, vamos lá Vamos abrir aqui Porra, porra Porra, isso é o que, viado? Deus é mais Tá amarrado em nome do senhor Puta, tá tudo escuro, mano Que que é isso aqui? Obscuridade Merda, onde estou? A minha cabeça está ferida Eu tenho que me recompor e sair daqui Legal, legal E isso aqui é o que? Boa, a luz do celular Aqui corre, né? Boa Oh, meu Deus Por que não acendi a luz, velho? Por que não acendi a luz, mano? Tem uma porta aqui Já tem uma aberta aqui, ó Vamos entrar aqui Vamos ver o que que tem aqui Tá, não tem nada Dá pra pegar o bagulho aqui, hein, pessoal minha? Dá pra pegar, ó Ah, mas é pra olhar só Tá, só pra olhar Eu vou correndo, mano Não reflete no espelho Puta, que pariu, mano Quem tá falando, mano? Ai, 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 ai O que é isso? Isso, irmão História em quadrinho Pra você ler agora Tudo que eu queria Uma hora dessa É uma história em quadrinho, né? Pra poder Descontrair, ai A obscuridade Deixa essa merda aí Toma, corre, parça Que abre Mano, tem muitas portas, viado Temos outro quarto aqui Ai, cacildes, mano Nem tem piano Ai, tá vindo Tá bexiga, viado Merda Dá pra mexer na gavetinha? Não, não dá Pro outro lado, então Orra, mano Nem relei Você foi cair, velho Porra, tá caindo tudo, mano Que isso? Você vai cair também, não? Cai, caralho Cai também Vai ficar sozinho aí Em cima, aí Orra Tá, aqui também Não tem nada E aqui? Foi de onde eu vim Ó, tem uns... Que isso? Eu vou saber o que tá escrito aí, mano Que isso, cara? Orra, orra Para, 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 para Parou Ele me escuta Não abre o bagulho? Não abre Vambora Pro outro lado, então Caralho, mano Olha Ó, vai ter um maluco ali, velho Putz, ele tá arrastando Ele tá arrastando alguma coisa, rapaziada Porra, mano Para, caralho Para, caralho Vou ficar procurando os bagulho ainda Sei nem o que que eu tô procurando TV, vídeo, música Os cara tava de boa aqui, ó Curtindo um DVDzinho Música ainda Que barulho é esse, mano? Tentando, vai tomar um bicho aqui já Beleza Nosso carinha é um vampiro Não tem reflexo Putz, até é aqui, mano Não tá piscando aqui, ó Se prepara Ó O cara estourou a luz, velho Falei, estourou a luz Estourou o bagulho Ah, mano Palhaço, mano É sacanagem, mano Porra, vem zumbi Vem cachorro Vem Vem Testemunha de Jeová Ai Ah, mano Sacanagem Palhaço é sacanagem Ah, palhaço é sacanagem, mano Porra Vem todo bicho Menos palhaço, mano Porra O bagulho tá vivo, mano Ai, carai Filha da Porra Palhaço é sacanagem, mano Porra, rapaziada Se eu soubesse o medo Que eu tenho de palhaço, mano Porra, eu não gosto disso não, mano Tem um cofre aqui, mano Ó, ótimo Primeiro enigma do jogo Deixa eu ver Como que roda esse bagulho Acho que dá pra mexer Aperta na flechinha Não é? Vem pra Ah, tá Descobri já Tipo, tem que segurar na bolinha E pôr pro lado que você quer virar Ah, tá Tem que achar o som do bagulho Calma Tá baixo Tá baixo Sumiu Tá Ah, quando faz o barulhinho De ir destravando Tem que ir pro outro lado Ah, aqui tá altão, ó Então vamos na moral Ué Eu não sei se é assim, mano Não sei se tô fazendo certo Ah, sei lá se eu tô fazendo certo Bom, o bagulho do som é certo Aqui tá alta Coloquei só o meu som Tá, é bem aqui assim, ó Bem altão Então se tá alta É porque tá certo, mano Vamos lá Vamos rodar Eu não sei Se quando faz o barulho Tem que rodar pro outro lado Tô entendendo nada Tô entendendo É ali mesmo Putz, eu não tô entendendo isso aqui, galera Tô conseguindo entender, não Não sei se eu tô fazendo certo Se eu tô fazendo errado Ó Aí fez barulho Eu tenho que pro outro lado É isso Ah, sei lá Se eu tô fazendo certo Vambora Ó, fez barulho Aê, consegui Beleza Pegamos uma chave E uma fita, mano Não pega a fita Não pega Ela fica ali, ó Tem nada escrita nela Tá, deixa a fita aí Quieta Bom, pegamos a chave Provavelmente É ter que voltar lá Onde tá escrito O bagulho lá Vamos lá Ai Porra, mano Sacanagem, velho Corre dentro de casa não Filha da... Ai, caralho Porra Porra, é isso, mano Puta Que pariu Meu parceiro Ô Vagabundo Vai ficar correndo Dentro de casa, mano Porra, o maluco Correu mesmo, velho Entrou aqui, mano E sumiu, né, velho Claro O cara pulou janela, velho Caiu lá embaixo Ele vai tá aqui dentro, mano Ui Ah, samba Viu, mano Ah Beleza Carregando Eu não quero fazer vídeos muito grande, mano Eu não sei se eu fecho, tipo, aqui já esse vídeo E continuo no próximo Eu não sei se eu... Se eu continuo o vídeo Eu não sei, cara Eu acho que vai ficar vídeos muito grande, né, velho Bom, vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Porra, sacanagem Ai, meu irmão Pega a luz aí Tá, não vou olhar muitas coisas não Pra poder ir rápido, ó Só tem uma foto Porra, tá chovendo pra caralho Um coelhinho bonitinho Coelhinho Parece uma Uma topeira Sei lá Deixa essa merda aí Tá chovendo muito Tem gente tomando banho, viado É isso Sei lá Ai, ai, ai Mó bagunça na casa, mano Que não abre Então é pra cá Nessa porta aqui Ai, tá trancada Maravilha Ai, eu te pergunto E agora? Tá, eu aqui Trancado também, mano Ou será que é naquela primeira portinha Que nós... Que nós tá... Dá pra correr, né, velho Não sei o que que eu tô andando Também dá pra correr, mano Que nem abre, rapaziada É que nem abre Caraca, mano Aê Aí ficou legal, hein Eu nem sabia que era isso Apareceu um monte de... Que isso, mano Olha os quadros que tem na casa Cê é louco Pra quê tem os quadros Será que abriu a porta, mano? Abriu a porta ali Isso aqui... Não, isso aqui não É só o cara ali mesmo Vamos pra lá Vamos pra lá Puta merda Meu coração já tá acelerado Pô, fila de uma égua Mandou fechar, mano Ah, mano Quando eu falei boneco Eu falei brincando, mano Vai virar essa porra Vai vir atrás de mim, mano Ai, meu Deus Essa daqui nem cabeça tem, mano Ai, caralho Tô fudido, mano Onde esses bagulhos vão se mexer, mano? Sacanagem, mano Ai Ai, o susto, mano Mas que belo bumbum aí, minha filha Ó, petuca Hum Vambora daqui Tá escutando a porta, né? Tá, qual de vocês vai se mexer, mano? Vocês são uns caralho mesmo, mano Puta que pariu Esse é homem, viado Oh, meu Deus Não mexe, não mexe, mano Ai, é agora É agora, mano Ai, vamos lá Vamos nessa Aqueles quartos de foto, é isso? Ó Ai, ai, ai Gancho, sangue Não sei se é sangue Tá que pariu, mano Ai Precisa disso mesmo Vambora, vambora, mano Vambora, tá falhando O celular tá acabando a bateria, mano Vai tocar o telefone Tá, vambora Dá pra correr Ai, caraca Meu Deus Não faça isso, não Joguinho Vou pra direita Pô, velho Que... Ai, caralho Que porra é isso, mano? Ai, caralho Corre disso, mano Corre disso, mano Vai, mano Nossa, viado O que que eu faço, mano? Porra O que que eu faço, mano? O que 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 eu faço, mano? Tá me descendo boxe aqui, mano Tô correndo Tô correndo Morta Que bagulho Eu voltei a tela toda, mano Porque eu não sei o que tem que fazer Ah, e agora? O que eu faço, mano? Eu não sei o que eu faço, mano Ah, eu vou pra cima dele, mano Não ia saber que ia ter bicho Achei que o bagulho era só de investigar, mano Porra, eu não sei o que eu faço Ah, mano, eu vou pra cima Se eu morrer, beleza Quero ver se dá pra matar ele Ah, morri, né? Óbvio Se eu morreu Tá, tem que fugir dele mesmo Toque na tela pra ir para o menu principal Pau Porra, agora que eu vi que é um olho pescando, viado É isso aí, galera Até o próximo vídeo, então Morri aqui, ó Achei que dava pra matar o bicho, véi Cê é maluco No próximo vídeo a gente sabe que não dá pra matar ele, então Mas é nóis, galera Tamo junto Assustei pra caralho Orra, coração a mil A gente se vê no próximo vídeo aí, mano Que... Tá foda